E aí, cambada do YouTube, tranquila? Olha aí, ó. Futuro campeão do Moto América. E aí, vai ser ou não vai? Vai, treinando, né? Treinando. Mas treinando, não é tá, né? Sassão, o que é que tu viesse fazer aqui, em Atlanta? Mas eu treinando pro Moto América. Treinando pro Moto América. Imagina, o Moto América, galera, pra quem não conhece, quem não é de Atlanta, que não conhece, é o Campeonato Nacional dos Estados Unidos. Daqui, do Campeonato Nacional, a galera vaza pra o Campeonato Mundial, que é o MotoGP, e o Moto SBK, né? Que é o europeu. O SBK, tem que sair pra tu contelada, na verdade, hein? Tem que sair pra tu contelada. Isso é o que? Laptime. Laptime. Esse é o teu, não é o do Túlio. E aí, o Túlio tá fazendo o que contigo aqui? Um intercâmbio, te ajudando? Como é que tá o esquema? Laptime, moto, moto, tudo. Nossa, olha aqui, essa estrutura, galera, aqui é top, hein? É, essa é a estrutura do Túlio, ó. Você é de Goiânia, velho? Olha quem veio, olha quem veio. Aparecendo nos vídeos aí agora. Manaus? Beleza, galera. Já já a gente volta com... O Túlio tá ali conversando com a galera. Na verdade, o Túlio tá brincando com o Daniel de andar de bike. Pra lá e pra cá. O Daniel pegou ele pra andar de bike. Pra lá e pra cá. A galera aí, ó. O Sassá vai entrar agora e a gente vai filmar lá uma espaçada do Sassá, beleza? Falou! A gente vai entrar agora e a gente vai filmar lá e a gente vai filmar lá. Obrigado.